Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vim falar um pouco mais sobre o programa Novos Ricos do João Pedro Muitas pessoas me perguntaram que constantemente viram a minha entrevista lá no canal dele, mas também aqui no meu canal Sobre um bate-papo que a gente teve falando sobre a marketing de afiliados, sobre alguns assuntos de marketing digital E muitas pessoas vieram me perguntar, falaram, Diogo, será que realmente esse curso Novos Ricos, ele funciona mesmo? Será que é sério? E aí eu fiz assim, bom, eu vou fazer um teste durante um mês para ver se dá realmente resultados Vou colocar em prática, vou parar tudo que eu estou fazendo e vou colocar em prática o que fala também no curso E eu peguei e falei, vamos ver o que vai dar então nessa E eu coloquei em prática, então mais ou menos assim Foi em duas plataformas que eu coloquei, mas foi na Hotmart, porque eu gosto da Hotmart E um pouco mais, um pouco mais não, uma venda lá na Monetize que eu não foquei tanto Bom, eu vou mostrar aqui para vocês o resultado, que seria, por exemplo, vou mostrar aqui Dia 31 do 8, eu comecei a colocar em prática no mês 9, dia 1 do 9 a 28 do 9 Vou ficar aqui rodando para não ver que é mentira Olha lá, R$2.364 com a Hotmart E também aqui na Monetize, vou mostrar para vocês aqui Vou atualizar a página para vocês também Porque normalmente o pessoal está mentindo por aí 21 de setembro, que é a do mês 9, R$110,68 Então foi em torno de mais ou menos R$2.400 para arredondar como afiliado Bom, o que eu fiz para ter esses resultados? Bom, eu foquei em duas coisas que o curso mesmo fala O curso fala sobre YouTube, que normalmente é o meu foco, trabalhar com YouTube E também o Instagram para levar tráfego, você trabalhar as redes sociais para você estar levando tráfego para o seu negócio Então eu usei essas duas ferramentas para poder estar trabalhando dessa forma E deu muito certo para o meu negócio Então assim, muitas pessoas falaram Ah, Diogo, será que realmente X curso, X curso dá certo? E vieram me perguntar sobre os novos ricos Porque viram da minha entrevista Viram o que eu recomendei realmente E para mostrar para vocês que realmente dá certo Eu vou falar, cara, eu vou colocar isso aqui em prática E vou começar a trabalhar firme em cima dos vídeos que ele está falando E aí eu coloquei em prática e deu nisso aí R$2.400 no mês, tá? No mês 9 Foi um mês muito bom Não foi muito bom assim como o mês passado Porque o mês passado eu coloquei em prática todos os outros conhecimentos que eu tenho Mas, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês O mês passado deu R$4.000, tá? E nesse mês, aplicando já no primeiro mês o curso do João Pedro Eu consegui um valor legal Eu consegui um valor legal, muito legal mesmo No primeiro mês, deixa eu colocar aqui o dia aqui 1 do 9, 28 do 9 O primeiro mês colocando em prática Alcancei R$2.364 Então, assim, realmente dá certo, pessoal Porque se você não colocar em prática, não tem como dar certo Muitas pessoas falam assim Ah, Diogo, eu fiz tal curso, só que não estou tendo resultado Tá, mas o que você colocou em prática? E normalmente a maioria das pessoas que falam isso Eu vejo que eles não montaram nenhuma estrutura Nenhum deles, né? Então é muito importante você colocar em prática Tudo que você está aprendendo Dentro do marketing digital Do curso que você está aprendendo, tá? Então, se vocês quiserem, então, trabalhar de uma forma profissional De uma forma com que você consiga gerar valores Igual a esse aqui Que eu gerei, né? Mais de R$2.400 no mês Menos, na verdade, é menos de 30 dias Porque hoje é dia 28 Vai cair ainda dia 30 e dia 31 Ou dia 29 e dia 30, creio eu Então dá pra fazer vendas também no final de semana Então, assim, aqui pode fechar R$2.500 por aí Então vai fechar em R$2.600, digamos assim Se for R$100 por dia e que fechar Então, se vocês gostariam de trabalhar de uma forma profissional mesmo De uma forma com que vocês tenham ganhos constantes Também eu recomendo você ter acesso também ao curso O que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Aqui, ó Uma página Aqui ele está explicando, né? Em 30 dias, né? Esses valores, 68 mil Líquido, tá? Porque depois de R$77 foi bruto Ele fala um pouco mais sobre quem ele é, né? Eu já conheço, na verdade, o João Pedro Já desde a fórmula da importação Tá? Então, porque eu trabalho com importação Eu já conheço ele nesse mercado Então, daí ele fala um pouco mais Como funciona esse mercado Ele fala sobre quais são O que você vai aprender Quais são os módulos, né? Praticamente, você vai aprender Você vai aprender a trabalhar na internet Se você quiser, eu vou deixar também o link na descrição Pra você estar observando Vou passar bem rápido mesmo O bônus 1 vai ser o YouTube para afiliados Que é o que eu falei pra vocês Que eu foquei, né? Em YouTube Porque eu gosto de YouTube Minisites também é muito bom, tá? Muitas pessoas, eles Focam também em minisites Que é como se fosse um review de um produto Aí que você fala somente dele, né? O bônus 3 é o pacote De anúncios matadores De top afiliados Então, esse aqui também Ele vai utilizar esses anúncios Que vão ajudar você Nas suas vendas O bônus 4 são as ferramentas Gratuitas para membros Que ele está oferecendo lá dentro, né? Pra que a CREA capas A página de captura Essas outras coisas O bônus 5 Que é a afiliação A produtos exclusivos Esse aqui eles vão Ele vai só dar acesso Pra quem que se afiliar Só aqueles que estão inscritos No curso Novos Ricos, tá? Deis aqui são exclusivos Pra esses alunos Então, são produtos que estão Digamos, ocultados lá da Monetize E ele passa lá dentro do curso Os nomes dos produtos, tá? Bom, o bônus 6 é o clube dos Novos Ricos É um grupo lá no Facebook No qual você pode conversar Com outros vendedores afiliados, né? Que pode estar passando dicas Pra vocês também E uma vez ao mês Ele coloca online A consultoria dele Que no caso hoje Vale mil reais E ele vai dar uma consultoria Digamos assim De graça pro pessoal E esse pessoal aqui Que já adquiriram Pessoal que Colocou em prática Também tem resultados Se você quiser ver Também depoimentos E aqui ele fala Por que o Novos Ricos é ideal pra você E o que não é ideal Pra quem que quer Provavelmente ele vai falar Que não são pessoas Que queiram trabalhar De uma forma relaxada Pessoas que acham que é dinheiro fácil Na verdade Já adianto pra vocês Que isso daqui não é dinheiro fácil Tá pessoal? Então se você Tenta achar uma coisa Mirabolante pra você fazer Infelizmente isso daqui É mirabolante E fácil De você ganhar dinheiro Sem fazer nada Infelizmente esse curso Não é pra você Então você tem que colocar Em prática Tudo que você está aprendendo Ele explica aqui Por que ele criou Novos Ricos As três dúvidas Mais comuns também Que são respondidas E também aqui Ele tem um valor O valor antes está de 697 Daí baixou pra 297 Só que também Ele pode parcelar Também O valor é de 29,82 Em mês Então esse aqui É um curso Bem completo Que você Muitas pessoas pensam Que um curso Ah eu vou ter resultados É ter que ter um curso top Um curso Que tem tudo explicando É Isso Às vezes pessoal É um pouco Vamos dizer É Um pouco errado Pensar dessa forma Porque nem sempre O curso que mais traz É Por exemplo Conteúdos pra vocês É o que vai dar resultado Às vezes Então muitas vezes Vai depender da sua vontade Do jeito que você assiste Os vídeos Se você assiste um vídeo Que tem bastante conteúdo E você não gosta E você assiste outro vídeo Por exemplo Novos ricos E você gosta do jeito Da metodologia que ele ensinou E você coloca em prática Porque você tem vontade Você vai ter resultados Entendeu Então isso é muito fácil Você ter resultados Dentro do marketing digital Não tem como Você não ter resultados Se você Não colocar em prática Se você colocar em prática Tá Então Se você colocar em prática Você vai ter resultados Com o marketing de afiliados Então é muito importante Você estar estudando também Então pra você se tornar um profissional Dentro da área Do marketing de afiliados Eu te indico Pra que você possa também Clicar no link No primeiro link Aqui embaixo Pra você saber mais E você veja o vídeo Que eu vou deixar pra você Abaixo Ok Espero que eu tenha ajudado você Muitas pessoas acham Um pouco Não vai ensinar Tem esse receio Mas pode ficar tranquilo Que ele ensina bastante conteúdo Então pode Quem quiser adquirir Também o treinamento Que adquira E também Espero que vocês tenham gostado Desse review Pra que vocês possam Estar aprendendo um pouco mais Sobre o que que fala Esse curso Novos ricos Do João Pedro Então eu fico por aqui Espero que eu tenha ajudado vocês Pra desse review Desse curso Então lembrando Eu consegui um valor de 2.400 reais Mês Tá Dentro desse Desse treinamento aí Que eu coloquei em prática Então espero que tenha ajudado vocês Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau